Desenvolvendo um trabalho com base nas aulas de balé clássico e dança contemporânea, a Amazônia Fantástica fala de uma das lendas Yanomami, o Izana Amapô, que são pequenos seres exploradores da floresta amazônica e inspirado nos quadros da artista visual amazonense Radina Abreu. Nossa próxima apresentação será apresentada pelo preparatório 2 matutino da professora Laiane Conde com a coreografia Amazônia Fantástica. Amazônia Fantástica 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 Amém. 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 Linda apresentação.